Um abraço a meus amigos Maria Santa e meu amigo Oliveira, aí na Oliveira Motos, aí em Barreirinha, grande, Honda e peças para quadriciclo. Olha aí, Oliveira Motos, 3349, né, não se viu o telefone aí, olha aí, olha aí, veja aí, olha aí, olha aí, os quadriciclo, quer fazer aquela trilha legal? Lá na Lagoa, olha aí, olha com a família aí, olha a família toda, o casal com o Zé Cirilo aí, ó. Tudo que você pensar em moto, Oliveira Motos, temos peças de reposição para quadriciclos, aí, ó, 3349-1967. Aí em Barreirinha, vai lá, temos peças, ô meu amigo, grande abraço. Cadê o meu amigo Frazão? Lá da estrada lá, Frazão, você vai em Frazão? O meu amigo Frazão aí na estrada de Panacuatira, né, que tem lá toda aquela sua história linda, né, discípulo. Olha aí, olha o filhote dele aí, o filhote aí do Frazão. Grande abraço, meu amigo Frazão, aí na estrada de Panacuatira, materiais de construção, até rima, é com o Frazão. Sexta-feira, estou aí para lhe dar um abraço, meu amigo Frazão, tá bom? Vamos lá, vamos aqui ao VT, vamos aqui ao VT. Depois de legalizar o cultivo da maconha com fins medicinais, a Tailândia anunciou que vai começar a testar óleos feitos com a erva. Veja aí, do lugar. A Tailândia está preparando os primeiros testes com óleos terapêuticos de cannabis. A informação veio da agência farmacêutica governamental tailandesa, no momento em que o país espera abrir a indústria ao cultivo. Cerca de 2.500 amostras vão ser extraídas em laboratórios e testadas em pacientes voluntários, inclusive pessoas em tratamento de câncer que suportam bem a quimioterapia. O objetivo é comprovar se o uso pode aliviar enjôos e dores. De acordo com a agência, os testes vão começar entre julho e agosto em laboratórios que vão ficar fechados para a mídia por razões de segurança. No fim de 2018, a Tailândia legalizou o cultivo de maconha com fins medicinais. Foi o primeiro país do sudeste asiático que entrou no mercado, dominado até agora por Canadá, Austrália e Israel. A lei estabelece limites para o cultivo e proíbe o uso recreativo. A maconha era considerada uma erva tradicional na Tailândia até os anos 70, quando foi classificada como narcótico. Opa, opa, para, para, para. Olha, eu quero fazer uma homenagem justa a um cidadão que ama essa cidade, a um cidadão que é amado por essa cidade, chama-se meu amigo Ivaldo Rodrigues. Eu estou vendo a foto do Ivaldo que desfilou pela turma do Quinto, ó. Sempre acenando as pessoas, batendo palmas, sendo apasionado pelo carinho, pelo belíssimo coração que ele tem e pelo amor que ele tem para o São Luís. Ó, a alegria total nesse carnaval foi um furião fantástico, não é não? Alegue, cheio de vida, uma pessoa muito querida e amada por todos. E acima de tudo, está aí com o presidente da Câmara, com o Edilson Baldez e com o presidente do Cidiscom, não é não? Olha aí, ó. Toda essa galera linda participou desse carnaval, foi muito lindo. E o Ivaldo, ele, há quase dois anos, o projeto do prefeito Edvaldo Holanda, criar a feirinha. Criou a feirinha. Essa feirinha vem fazendo o maior sucesso na cidade, crescendo, crescendo, dando emprego para as pessoas. Você chega no domingo lá e tudo que você pensa de comida, de leitura, de poesia, tudo que você pensa tem na feirinha. É um projeto fantástico que deu certo. Olha como deu certo e veja o que os turistas e as pessoas falaram sobre a feirinha, o sucesso que a gente joga até o papel na cadeira e vai bater palma. Joga no ar, vamos lá. Vários órgãos de defesa das mulheres participaram das ações de conscientização. Materiais educativos foram distribuídos, aproveitando o espaço que já é sucesso entre maranhenses e turistas. A feirinha de São Luís tem sido uma grande parceira em todas as nossas atividades. A gente tem trazido para que as pessoas que estão nesse ambiente de convivência também sejam conscientizadas da importância da gente estar discutindo os nossos direitos. Para observarem que o Maranhão tem esse trabalho contínuo e interrupto de garantir os direitos das mulheres, fortalecer essa política pública para que nós consigamos cada vez mais ter espaços em que a mulher é respeitada, é valorizada. É preciso que a gente vá às ruas, que a gente reivindique, que nós tomemos o nosso partido e que nós possamos fazer denúncias também. Chega! Foi o tempo de se calar, foi o tempo de viver na opressão. E elas marcaram presença mais uma vez. E não somente com as famílias para acompanhar a programação, mas também fazendo parte dela. Neste grupo de capoeira são elas que estão no comando. E a mensagem passada vai além das questões do grupo. Mas é uma data muito mais de fortalecer a luta do que, na verdade, de muitos parabéns. Talvez parabéns por estar viva, né? Porque só em janeiro a gente teve 195 feminicídios no Brasil. Então, imagina só. Então, assim, a roda de capoeira de mulheres é uma forma simbólica de ocupar os espaços conquistados. Parabenizar as mulheres, para ver, para todo mundo ter respeito por elas. Cheguei aos 70 jogando capoeira. Além disso, claro, a feirinha chegou à edição de número 87, com tudo o que a tornou um sucesso. Teve comida típica, produtos locais, tudo com segurança para as famílias inteiras. Fazendo com que a feira tenha essa utilidade pública, no sentido de servir a comunidade, estar a serviço da população, em todos os sentidos, seja ela na cultura, no entretenimento, mas também na conscientização política de alguns temas. E quem veio aproveitar o domingo, nesse, que também é um dos cartões postais da cidade, não deixou de levar o que viu na lembrança, nem no registro para os amigos. Estou encantado com as paisagens, com os registros históricos e com esta festa aqui no Centro Histórico. A cor, as águas, é realmente uma aventura muito gratificante. Essa feirinha, no dia 10 de junho, vai fazer dois anos, viu? O maior sucesso. Parabéns pela homenagem às mulheres, meu amigo Ivaldo Rodrigues. Isso é fantástico, tá? E um abraço ao nosso querido repórter Hugo, né? Hugo Viegas, que foi quem elaborou essa matéria linda, falando sobre aquele resgate ali do centro da cidade, com aquela fonte maravilhosa recuperada pela Prefeitura de São Luís, nesse projeto com o ISFAM. Parabéns a essa administração do prefeito Edivaldo Holanda, que tem amado essa cidade e tem feito com que a história de São Luís do Maranhão seja resgatada em tempo hábil, para que nós permaneçamos, sermos poetas e vocês, mulheres poetisas, dessa cidade de Paralepítios, Mirantes e Ladeiras. Fique com a paz de Deus, tá? Ah, mas chegou o WhatsApp aí. Miki, ligadinho no programa do Zé Cirilo, Miki. Tá bom, Miki, 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 né não? Eita, um grande abraço aí para... Olha, mais zap para Imperatriz, tá ligado conosco e Colinas, olha aí, ó. Ei, Zé, são o réde aqui de Barreirinha, dá uma louca aqui para a minha casa. Pois não, já tem na sua casa aí do barco. A beira do rio preguiça, né não? Que legal, mais zap, vamos lá, temos mais aí. Tem mais zap, você tá até mais zap, não para aqui, jovem. Que é isso aí, que é isso aí? Boa tarde, chama aí, tomando alô para a galera de Barreirinha, rapaz. O Barreirinha, maldíssimo, essa doida. É, mas vamos botar os outros municípios, rapaz. Vamos valorizar também o resto do Maranhão aí, não é não? Grajaú, Barra do Corda. Ei, Zé, manda um alô para mim, Matheus Felipe da Vila, que olha, estou ligadinho no seu programa. Eita, coisa linda, coisa bonita. Fique com a paz de Deus, que Deus abençoe essa cidade linda. E eu volto amanhã, tchau, tchau.